Aê rapaz, ir desde vc Vinicius! 2x10 pro Vinicius! 2x10 pro Vinicius Ali um pouco 2x10 pro Vinicius Diga, joão! Eu vou mostrar um detalhe Por exemplo, o público que está fazendo com a marcação Eu sou o meu prato, a maldô do meio, pra ficar, no final, eu não queria ficar em um lugar de espaço, eu sou o meu prato, tava bem montado, tinha dois, na parte, de ter que ser, porque, porque, como o senhor Léo da Téu fez uma pauta, com toda a sua equipe, né, a boa coisa, com toda a sua equipe, praia, bocadinha, praia, a boa coisa, com a minha irmã, 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 com a minha irmã. Aí, olha lá, o Mico. Aí, o Gerson. Chega, olha lá. Você passa essa bola, olha lá por dentro. Aí, o Eduardo, olha lá. Paca-se na pinta, pra cima, tem ninguém tá cortado. Eu pego, olha lá, com o Flamengo. Aí, o Bruno Mendes, vem e tira. Ah, mais fácil é. Com o Maestro Júnior, com o Maurício Noriélio. Com o Júnior, com o Júnior, com o Júnior do Vinho. Mas, vai sair do Júnior. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.